Olá, Marilinete, com mais um Lili na cozinha. Vamos aprender a fazer mousse de limão simples e rápido. Vem comigo. Vamos aprender hoje a fazer mousse de limão, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar uma caixa de leite condensado e receita rápida e simples, tá? Uma caixinha de leite condensado para o nosso mousse. Caixinha de leite condensado. Eita! Uma caixa de creme de leite. E 80 ml de suco de limão. Aqui tem mais ou menos uns 5 limões, tá? E agora, vamos bater. Já bati o meu mousse. E agora, eu vou despejar ele todo nessa nossa aqui forminha. E vamos colocar para gelar ou de um dia para o outro ou por 6 horas, tá bom? E eu vou deixar o meu de um dia para o outro, certo? Para ele dar uma cremosidade, uma gelada e já voltamos. Bom, meus amores, meu mousse está pronto, tá? Eu deixei de um dia para o outro. E ele fica assim, é... Dessa cor. Tem gente que coloca corante, mas eu não gosto. Tá? Eu deixo ele assim, que fica bem legal. Olha como ele fica bem cremoso. Desculpa as imagens aí, porque eu estava gravando sem o tripé. E foi uma receita super rápida. Ele fica assim, bem cremoso e bem gostoso mesmo, tá? Não precisa colocar gelatina nem nada, que ele dá a cremosidade dele. Então é isso aí, meus amores. Mais um vídeo para você, mais uma culinária. Se você não se inscreve no canal, se inscreva, dê seu like aí e ative o sininho. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Tchau.